Estamos aqui ao vivo, ao vivo já da ilha de Oafo, e saindo aqui da mansão aqui do Jack, olha, com essa linda Lamborghini Galarmo Spyder aqui, como eu falei pra vocês né, quando o carro é bom, a gente dá o repeteco na live né, e esse carro aqui é muito, 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 muito top cara, muito bom mesmo, então por isso que a gente vai repetir aqui, a live, com essa galera, quem pode falar um pouco melhor sobre essa Lamborghini aqui, é o David Speed, eu acho, né David, o que você pode falar pra galera que tá acompanhando a live aí, sobre essa Lamborghini aqui, sobre essa criança, que maravilhoso, que ela é a primeira geração né, deixa eu conectar pra eu ver qual que é, é a primeira geração exatamente, É a primeira geração, é a velha guarda, é a velha guarda, é a original do game né, é a original do game né, ela é linda cara, é, eu não, eu não descarto ela, eu concorri com as novas que estão aí, então, gostei dessa. É, novas entre aspas né, tipo, os facelifts que a Gallardo teve na vida dela, 3 facelifts mais ou menos, a principal diferença é ficar na traseira né, Olha, eu vou aproveitar e vou mudar essa cor dela aqui, que ela tá um amarelo muito clarinho, vou colocar um amarelo mais escuro, tá, tá muito claro. Então eu vou pintar ela aqui logo, lá, quando vocês vão conectando aí. Lá no regate da sereia? Lá no regate da sereia? Pode ser? Pode ser. Cadê o Manimal? Foi mesmo na frente do outro. 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 Manimal! 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 Ele tá dormindo assim, velho. Ele tá dormindo assim, velho. Ele eu terminei. Calma aí. Ó o Prod que tá aqui na ilha. Ah, beleza. Vamos encontrar com ele. Vou ficar na frente do outro. Acontece uma escurecidinha mais, que o amarelo tá muito... O lugar da pintura aqui, já tô aqui esperando. O amarelo muito amarelo, né? Muito amarelo. Esse é um amarelo mais... Fraquinho, mais goldzinho, né? Aproveitar a galera que tá acompanhando aí. A nossa transmissão, que já deixa o dedão no like aí. Já tá acompanhando. E que deixe logo a sua inscrição, se não é inscrito. E o Jack tá aqui, ó. O Lamborghini Spider. Galar. Galar. Agora tá top a pintura, viu? Tá um amarelo bem legal agora. Amarelo. Començoam a minha chave. Tem acesso ao local. T promotion-se. Libertar nos públicos. Tá todo mundo adoro. Tem acesso ao local. Tem acesso ao local. Mácio. Pessoal. Massa. Massa. Eu acho, né? Tá dando um retorno pra caramba. Eu acho que é porque... Eu acho que é porque... Vem. É o som aqui da live. Mas tem alguém com um micropanho aberto mesmo aí. Mas tem alguém com um micropanho aberto mesmo aí. Sei quem que é. Alô, hello. Alô, hello. Será que sou eu? Não, não. Agora parou, agora parou. Parou, agora parou. É alguém mesmo aí. Tá bom. Devia estar com o microfone perto da caixinha de som aí. Alguém, ainda alguém. Que eu não sei ver. Já estou aqui, na ilha. A ilha já caminha lambo. Já ouvi essa lambo aí, hein? Lindona. A lambuzada. Que top, né cara? Essa área eu vou falar pra você. Eu não entrei esses tempos aí. Porque o meu Windows tá uma porcaria, velho. Pra você ter ideia. Eu só tô conseguindo abrir o... O test drive pelo Windows Mode. Fiquei de resto, velho. Caraca. Não tô conseguindo abrir. Simplesmente eu não consigo. Ficar numa tela preta aí não vai. Uh! Tá acabando. O meu Windows tava assim também. Tempo desse aí. Eu formatei, cara. Formatei, cara. Me duvido. Porque tu tem que formatar sempre o teu Windows, né cara? O ideal é que tu... Passe aí pelo menos uns... Oito meses aí com o Windows. E um ano no máximo e já formate, né? Um ano no máximo pra formatar, né? Eu formatei e melhorou pra caraca. O meu já tem que formatar já o meu. O meu tá meio lentinho já. O meu? Sabe o que eu tenho que fazer no meu, cara? Na verdade eu nem vou fazer aí no meu. Eu tô... Eu tenho que... Esperar um PC que eu ainda tô pra receber. Chegar. Demora um século, mas... Uma hora chega. Aí depois eu... Eu dispenso isso daqui. Porque isso daqui tá uma porcaria mesmo, cara. O Windows tá cheio de problemas. Não sei o que tá acontecendo. É, o meu... O meu aqui na verdade é só formatar mesmo. Que eu não consigo mais nem fazer live em 4K, né? Só pra gente ter uma ideia. A lente então que ele tá, né? Antes eu conseguir. Aí ele vai ficando lento, vai ficando lento. Vai dando pau. Aí... Achei o 6. E... É assim mesmo. Coisas de Windows, né velho? Quem é usuário do Windows já é... Já sabe como é que funciona. E sabe o que é o pior? Eu me lembro que eu tinha levado o cara pra consertar essa... Essa jossa aqui. Aí depois de um certo tempo eu fui... Ver com... Tava mexendo nos arquivos aqui pra poder... Fazer as coisas tudo certinho. E eu descobri que o cara me trocou o processador, velho. Isso é muito pior, mano. Oh, sacanagem. Isso é muito pior. Aí é sacanagem. Ah... Infelizmente, tipo, passou mais de um mês até eu perceber que o cara tinha... É assim mesmo, cara. Eu levei um notebook também esses tempos aí pra assistência lá. Aí... Voltou sem uma memória. É assim mesmo. Tinha uma memória e voltou só com uma. Tinha uma memória e voltou só com uma. Tinha uma memória e voltou só com uma. Prova, ele melhor tá aqui também, velho. Sempre acontece, né cara? Isso aí é... Carístico aí com quem... É o pior de tudo que eu conheci o cara, velho. Aí eu fiquei... Ah, não acredito que o cara fez isso comigo. Amigo da onça. Não. Muita mais, velho. A gente é amigo da onça. O cara tá horrível pra... Ó, eu tirei uma foto agora do interior da lâmpora aí. Coisa linda, viu? Coisa linda, né? Pegou o Porsche também na foto. Vou pegar uma Ferrari Spyder aqui também. Comprar uma aqui e já... Aí o Pródigo. Já chegou uma Cherokee aqui. Haha, que da hora. Tá no Maranhão. Vamos deixando logo o dia dar um like. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Tava um dia bonito hoje aqui na ilha de Oahu. Nenhuma. Tava muito estranho mexer aqui. Eu não consegui nem chegar no Serites. Vamos chegar lá no Prodica ali, vamos lá chegar no Prodica. Pronto. Chegou no Serites. Como é que tá agora? Eita, deve ter vindo aqui Detalhe, eu tava mexendo no Discord, cara Tava tipo um jogo, eu peguei o Battlefield 4 que eu tava jogando esses tempos Mano, do nada Tava uma ação no íntimo e crachava o tempo sem iniciar tudo É por isso que eu boto um tom fora, tá ligado? Eita, rodei Uh! E já não segura Calma, conecta Vale Ah, tá Tanto jogado Espera na janela mais um pouquinho na frente na rodolinha Eita, o Jack rodou Maluuco É horrível Caiu o Prod Tá chamando a vila Caramba Você tem que pegar uma vila Com que você consegue Jardim Mas vai pegar a vila Eita, cara Sim Hum... Mas, acho que não vai ficar a vila A gente tá noже A gente tá nua A gente tá aqui A gente tá lá Vou controlar vocês daqui Opa! Agora estou aqui Lembra a mãe? Cadê o... Olha a mão de vocês Tá aqui o rapaz, tá ligado Cai o papai Aliás, caiu É o zoom Estou vendo vocês daqui Pode chegar que a gente está aqui para a cidade Opa! Opa! Eu acho que ele está entendendo Aqui é o Alex Snoog Coffee Alex Snoog nunca mais apareceu A do Bangladesh Ficou aí na ilha Alex Snoog Coffee Cheguei Cheguei Não sei se esse cara está alagado pra caramba Opa! Nossa espécie está abaixando Opa! 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 Apareceu cara, o cara é uns dinossauros aí da JFR, ele tá no Discord aí, na Styler, não fala muito, não fala nada, falava no início. Eu dei uma sumida também. Ah é, também chegou a dar um tempo também depois. O próprio Leon também chegou a dar um tempo, uns 3 meses, é assim mesmo, a pessoa vai E aí, põe o Porsche que não tá falando, eu te fiz aí. Tô bizarro. Aqui ó, 180 por hora. Também deu 90... Também deu 300 aqui. Peguei também o... o First Good Bot Pursuit. Eita, meu Deus, buguei. Minha nossa! Caraca, eu vi onde que eu fui parar. Carai! Olha aqui onde que eu fui parar. Carai! Olha aqui onde que eu fui parar. Carai! Vou dar pra ver o bookmark. Vamos ver aí. Ah, ficou até bonito aqui o meu carro. Vou mandar uma foto lá. Carai! Eita... Dentro do, 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 do. Ehehe Coa, olha que legal, ''pô''00! Bugou tudo aí, bate no canto viu, perae. Eu não tinha visto nada aí, não. Olha, descobri onde é que fica essa textura aí, eu queria descobrir onde é que era, olha, vou mudar essa textura aí, legal que tu tem visto isso aí, David. Eu vou dar uma volta aqui, vou ver o que é. É, vou colocar um calçadão aí. Olha, eita, não apagou não. Show de bola. Vai ter um mundo aqui, viu? Bom, mas eu acho que dá pra chegar aí, dá pra chegar aí, ali pelo... E dá mesmo, tô tentando, gente, tô... Seria a entrada aqui, ó. Não, tem uma porta ali. Aqui é, rapaz, tem um hotelzão aqui, né, cara, tem que entrar aqui. Ah, dá pra entrar assim, agora eu vim, agora eu vim, tá sentindo aqui. Achei, 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 aqui, ó. Aqui é onde que eu tô, se você entra. É? Uhum, vem cá. Aí, pessoal, tá usando um toque pra tirar uma foto ali. Aí, eu nunca vi, eu nunca vi ninguém entrar, tipo, porra. Tá. Eu tô. Eita, é! também. Uhum, tá. Uhum, vai lá. O papel Legal Boa descoberta É isso que eu digo né, vivendo e aprendendo aqui no test drive Quando a gente pensa que sabe tudo Cada coisa nova É Vem rapaz do lado Vem rapaz do lado É E agora, vai botar a camera lá na sacada do prédio pra ver os carros Show de mão Essa aqui foi uma fila meio esquisita É. Ficou uma fila meio doida né Era pra ter todo mundo encostado mais, antes de sofrer Cara, a minha lâmpada tá refletindo ali o prédio, tá bem... Tá com a pintura tinindo ela, refletindo o prédio legal aí Vou dar um rolê aqui nesse trabalho É que eu acho um JFR bem aqui escondido Nossa, é que eu tô num lugar muito louco Falta a vinheta A Minimburgueni tá... em gato aqui Viu o reflexo aí dela? Diga, né, rapaz E aí Trance tem que... prender com Death, rapaz Aí, ó, tá Uma fotinha bem legal aqui, aparecendo aqui o carrinho da... Zoinho, olha o zoinho, ó Zoinho a boquinha aqui Cara, é o carro, esse carro era pra ser capa do filme lá da Disney, né Aquele de carros, né Do... é carros, né É... 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 esse carro aqui é pra ser a capa do jogo É... 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 esse carro aqui é pra ser a capa do jogo Não é... Não precisa nem se bater pra fazer conta de... VG, 3D, né É botar nesse carro aí pro carro certinho Tem até pouquinho aqui É, olha que o relâmpago com maconha é uma mistura de um monte de carro, ó É, então Cara, vou te dizer, até esse... até esse carro padrão aqui tá bonito Hehehe Top Eu que me enganchei aqui Ó o zoinho, o zoinho, o zoinho, o zoinho Cara, que legal, cara O zoinho O Jack vai correr com ele amanhã Tá bonito Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Vamos conhecer aqui, ó Complexo Cara, isso aqui ainda não tinha vindo, não Esse complexo aqui Dá pra fazer uma rota... off-road aqui dentro, né Fazer uma... uma chuta aqui com carros 4x4, né Uh... Top, né Top, né E ali aquela parte que você põe ali Ih, mano, aqui tá bem embaçado aqui Olha o project Pode ficar doidinho pra entrar aqui Não vai saber como é que é Não vai saber como é que é Hehehe Vai ter uma... Ó, tem uma vaga aqui pra fazer uma foto Que legal ficar aqui, cara Nesse caminhozinho aqui, ó Vamos fazer uma foto aqui, Dave Isso aqui, ó Essa trilha aqui, ó Legal, cara Vai a Ferrari na frente Calma, só aqui, só aí Só aí, só aí fica atrás Só aí, só aí Nanha forte na frente Hehehe Esse só aí aí tá meio oi, vai oi cadê o Zul? o Zul tem que estar lá atrás cadê o Prod que eu não vou conseguir entrar não, não, o Prod tá doidinho nele tem que chamar ele chama do zoinho pra cá calma calma chegou o zoom aí, estraga a porta o zoinho o zoinho é boa ai meu Deus, não engasguei deixa eu ir lá buscar o Prod deixa que eu pego aí já resentei o carro coitado de procurar engraçado que tipo, que volta que a gente deu até chegar aqui se fosse o meu bug ali que rodou foi tudo aqui o carro rodou o câmera, rodou tudo deixa eu dar uma volta cadê o Prod, o Prod que caiu vim a toa pra cá ainda vou cair na água, vou cair na água cheio de árvore aqui caralho procurar vou fazer uma foto aqui no meio dessa exata ele tá pegando caraca passei pegando a lamba não tô vendo a forna nenhuma aqui também não acabei de passar por você também cara, que lugar bonito pra fazer uma foto aqui cara, os caras vão pirar com essa foto aqui vamos saber que negócio é isso não, é verdade não, é verdade fica doido, Flávio que lugar é esse, cara? ó, top mesmo pegar um hammer pra enfiar aqui e aí, ó, que legal e aí, pão pode que você não vê o limit é, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair tô vendo um link decolando pode digitar decolando aqui no mapa ó aí, ó aí, que isso ó lá, ó aí eu vou voltando, eu vou voltando eu tô muito top que vai ter umas fotinho ali da JFE aqui, ó clorando aqui opa, chega na calçada descoberta do David a melhor descoberta é vem quando, vem sem querer, né? hum hum tem uns bananau aqui, né? tem uns coisa aí vai tem uns, umas árvores roxas aqui que acha aí? e quando a gente, finalmente, lançado 2.0 é, é que dá pra me subir aqui, ó só ô, Froddy acho que é o... tem o microfone que deve tá ligado aí, cara dá... dá pra ouvir o motor dá pra dar uma baixada aí no som é o meu? é dá pra ouvir o ventilador? dá pra ouvir o ventilador? ah, quase eu vou não, né? não é não é o ventilador não, só o motor não é onde está não é ah, deixa a porta ali é que não tá tão... tá um... tá um... tá um... tá um... tá perto mesmo tô deitado, eu não quero sentar ai, vc eu não vou entrar aqui, cara vc 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 top cara aqui ó, lugar bonito, diferente, tudo novo né, parece até que é sempre bom conhecer um lugar novo né, não dá pra entrar no hotel também, não tá vendo, não dá pra entrar, ó falou, tô dentro do hotel, é uma bolsada tem uma, sério vem cá ver, na verdade tem um entradinho aqui, é um trelinho, será que dá pra pular na piscina, eu tô tentando aqui, não dá, eu vou cair já já na água aqui eu acho, tá vendo, o freio não sei lá, não dá, tem um degrauzinho ali, deixa eu tentar, ah, sabe, tem um degrau aqui ó, acho que aqui não tem pare de divisível, vou tentar empurrar o carro, quem é que tá aqui comigo, é, tem mais um aqui né, quem é, o David Speed Zoom, ué, não tem física Prodig, calma um Prodig, deixa eu lá pegar o Prodig, não tem esse aqui ainda, achou a entradinha? Onde é que você tá? Aqui ó, ah, já tinha entrado aí, ah tá, o hotel, eu acho que já entrou aí já, eu acho que já entrou aí já, o carro já entrou aí, ah tá, o hotel, eu acho que já entrou aí já, aqui já, tá, um tá, um barco, tá, mas não tá, tá doidinho aqui ó, tá doidinho aqui ó, tô tocando no canto pra entrar aqui também, o Deus, e só num uproad aqui, lag, tá doidinho agora, ó, dá pra entrar aqui também, ó, o david, olha, olha aqui porra, tá doidinho dessa escada aqui, tá, da tem pra entrar bem aqui ó, no começo ali, tá Vamos fazer aquela foto aqui na fileira e vamos sair fora. Vamos parar lá. Não sei nem onde foi que a gente parou pra fazer isso. Acho que é por aqui, né? Não, pra frente. Aqui não. Eita! Baquinho é alguém? Tá chegando, nossa. Eita, tô perdido, velho. Labirinto aqui. Não é que não, é pra mim. Também tô perdendo a entrada. Eita! Perdi mesmo. Eita! Eita! Fazendo as árvores aqui pra ele pegar. Eu achei ela, hein? Ah, acho que ia ficar aqui. Vai pra chegar ali. Vai pra chegar ali. Vai chegar ali. Vai chegar ali. Eu e minha voz. Vai pra cá. É aqui, David, olha. Vai chegar ali. Uhul! Vai chegar ali. 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 Ah, e aí, meu? TANAN! Eita! O vídeo caiu na água, hein? Eu sei. Quase. Você ajeita aí, mano. Bati, vai, mano. O que tem que ver aqui? O que tem que ver aqui? O que tem que ver? O que tem que ver aqui? O que tem que ver? Aêêêêê, seu Deus. Não, deixa ele ir na frente agora. Isso! Tá uma resinha aí, David. Legal, legal, legal! Vai botar uma alinhada aí, né? Isso, faz a baliza legal aí. Boa, 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 boa. Boa, boa. Zoinha agora, velho. Tá alinhado aí pra você. Tá. Ih, caramba, foi mal, foi mal. Valeu. Valeu arregaço ali, ó. É bem que ele pausou. Bora. Agora sim. Já tá lá, tem que vamos dar um pião. O potinho é bem legal, né? Já pega o meu astomar aqui. Eita. Acho que não. Acho que não. Eita. 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 Poxa. Poxa. Esse carro é diferente aqui. Caralho, olha os carros que é pra ele, velho. Caralho, que doideira. O Ropato tá de Evo. O Jack tá de Rolls Royce. Puxa. E eu... E eu tô de... GT... Eita. 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 Eu e comendo o Tornadão. Tu tá vendo? A versão do Prodig. É, a versão do... A versão do Prodig não. A versão do Zoom. Ah, o Zoom é outra versão. É. O Zoom, ele... Ele tá com... Audio 4 do Grupo B. Doideira. O Jack tá com o Rosóis rebaixadaço com os rodando. Tá louco aqui. Conversível. Tá patrão, Jack. Show de bola, galera. Vamos lá. Beleza, beleza. Fotos tiradas. Tem graça? Olha lá, Jack, depois. Lá no Discord, né? Olha o T-Moth aí. Você tá com o Rolls Royce. Eita. Eita, nóis. Ó, chegou de Lambo, o T-Moth. O T-Moth tá mutiando. Ah, tem que ir passear, né? Nunca tinha vindo pra esse lugar aqui. É bem legal, né? Ih, o David... E tu sabia que na vida real... Caiu. Quase foi, né? Na vida real, aqui é uma rua, tá? Aquela rua vem da reta ali, ó. Será que você vai ver o Metz, tá? Aquela rua que vem da reta ali, ela não acaba na ponte, não. Ela passa reto aqui, ó. Aqui é onde tá. Aqui é uma rua, tá? Eita, ela continua até lá. E é, tá hora. É. Depois você dá uma olhada no concurso. Talvez na época não tinha, né? Na época que fizeram o jogo, talvez não tinha, né? Vou aceitar, meus caras fizeram a adição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já voltei. Vamos lá. 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 2, cara, que dá pra fazer uns esquemas também, só que, tipo, saia a pé no meio da cidade. É, tá ligado. Só que eu tava fazendo uns negócios desse tipo. Olha, o Timorfei tá aqui, ó. Olha, o Timorfei. Deixa eu parar do outro lado. Eu fui. Eu acho que a gente quase nunca passa por aqui, né, cara, por essa boacinha aqui, né? Na verdade, só daqui é uma das coisas mais bonitas que tem aqui. Coloca aqui, ó. Vem. Vamos correr, vamos correr, galera. Vamos correr, vamos correr, galera. Vamos correr. Eita, eu vi o Zon ali voando... Zon... Eita... Calma lá, deixa eu fazer uma coisa... Eita, porra... Ele está com a luz de freio, a luz de reda aí ligada o tempo todo, parece que é um carro na contra-mouse, né? Puta... É a segunda vez que eu penso que é um carro na contra-mouse, né? É uma meia lama dele... Um problema na parte alébica aí... Eita... É, ele viado... Vou pegar a esquerda agora, vou pegar a esquerda, galera... Eita... Então é a foto maior! O conceito tá muito legal Aqui dá uma rota bem interessante Nossa, isso tá com a costa da cidade Aqui dá uma rota bem interessante É um baixinho Que loucura E aí ele volta aí O Zalo já é bicho um pouco E aí ele passa baixinho Aproveitar que tu tocou na aeroculta A gente podia fazer a Enferrar um cedo A gente vai no final A gente tá com som Lá vamos mano Levar essa galera lá pro infernal Agora que tá tudo fresco Eu não entendi nada Desculpe Jack Nhao Poderia estar Vivo Da noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Miguel meta Boa noite 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 E aí, vamos lá. Formal É aqui o início, gente. O início da rota infernal é aqui. Como todos já conhecem, será que todos já conhecem essa rota aqui? Não, eu tenho entrada todo o tempo. Mas a última rota que nós criamos fica bem difícil. Então, vamos lá. É só seguir aí. David nem memorizou a rota dele, né David? Nada mesmo. O primeiro de memorizar vai defender a rota. Agora eu vou chegando um pouco. Quer que me instalar um pouquinho aí? A gente vai voltar pra aí. Mano, é que a gente vai fazer um outro lado. Um labirinto aqui na região. Você cruza o que a gente vai pedir. Não vamos longe não. É só na região do aeroporto. É, a gente vai voltar pra aí qualquer ponto, que é uma volta de baixo. Pode clicar em qualquer rua aí, que você vai encontrar com a gente. A gente vai fazer um encontro aí. De lado de qualquer rua aqui. Olha aí, meu Deus. De lado... Começou. Ai, meu Deus vai comentando isso aí, né. Tá conectando isso aí, tá certo. Pode esperar ele sempre. Tá vendo vocês? Tão voltando, já. Hum! Vai buscar pra quase lá. Ah, desconeca. O Dias, você tem conta no Instagram ou alguma coisa assim? Tem, tem. A próxima é fácil. A esquerda? O Prod já sabe, cara. O Prod já tá afiado aí na montaninha. Eu já errei. O Prod está certinho, cara. Tem muito tráfego hoje. Cuidado aí, gente. Aqui não tem nada. Não, não, não. Agora vai aparecer um. Só que eu falei. Apareceu o outro aqui. Não gostou, hein? O aeroporto por cabeça. O pé lá frente tá certinho. Tem que usar a rádio fora, né? Tem que usar a rádio fora primeiro. Ah, não sei que ele joga uma cara aqui, né? Olha, ela tá pegando ali já, rápido. Essa rota é muito bonita, cara. Meu Deus do céu, o cara rodou aqui. Tinha uma arma e rodou o outro. Pegou certinho, prodigora, pegou certinho, cara. Já foi ali na rampa, subiu a rampa ali. Tá lá na rampa, garoto. Prod vai pra trimper essa rampa aí, né? Ele vai pegar ela agora. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser. Colovar, vem esquerdo, direita. Aqui, já está. Aqui. 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 Passou bem por baixo, velho. Aqui. Aqui. O que é isso? Massa! Ah, tá bem! Vai virando esse que eu não tirando aqui Eu também Você tá bem, era? Ah, muda-feira. Ó, o Brody vai ser perdeu. Pega pro aeroporto. Eita! Achei a fotinha da hora, hein? Cara, perdi completamente. Brody vai ser perdeu ali. Tá voltando. A pessoa vai falar bem, né, Jack? Brody e eu, acabou com o cara. Ah, mas errou no final dele também, né? Tá valendo. Brody e o cara já tem mais tempo. Agora com o carrinho. Que legal, hein? Que roda, cara. Que roda de luz. Uhum. Não bagueta não, né, Bora? Uhum. Que roda de luz. Que roda de luz. Vamos pra ganhar, um cara. Que legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Sandula está ali não, cara? O Sandula está apontando lá Tá, né? Eu estou no retorno, né? Ok, eu vou esperar o segundo, tem que virar A sinaleira dobra pra direita Não é difícil não, cara, é bem facinho a rota É só pegar os dois caminhos certinhos Ou três, pronto E aí, gostaram? Like ou deixa o like? Vai de novo, porque eu não posso opinar não Vai mais uma vez aí, então Vamos lá, galera Agora o Pog vai acertar aqui, né? Vamos lá Aqui é para acabar com o cara, velho Pegou errado Pegou errado logo de começo proje Só fala, cara Putz... Fizou também Eu pensei que ele fosse acertar fundinho agora É muito bom! Vai ficar mais onde você ia tirar! Vou ter um golpe de golpe! É muito forte! É muito bom! É um golpe de golpe! Opa, opa, opa! O carro não tá mal, velho. Aqui é difícil. Ele é capa. Nossa. Nem batendo ali. Aí. Agora eu acho que ele... Eu acho que ele para ver toda a mente dele agora. O cara que os pés não cresceu. Essa rotinha aqui é legal, hein? E tem um bom carro pra fazer. Uhum. É só uma roupa de muda, né? Tipo, um trevo pra ficar louco, né? Se você não fizer drift, te complica mesmo. Pode ter. Eu gostei. Eu gostei. Eita, pern. Eita. Eita, pern. Eita pern. De novo. É que engana-se aí, né? Que tá preocupado de fazer a cura. Só que tem um Szinho antes, cara. Pra embaralhar a mente, cara. Aqui também. Aqui também tem um Szinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô esperando ele passar aqui por trás, ele viu? Que lindo, cara. Esse trecho aqui é lindo, eu acho. A rota é lindo, o trecho é lindo. Essa rota é maravilhosa. Tem um avião que tá usando, decolando. Show mesmo. Tem que se usar em ela. Se pegar algumas vezes, a pedra é brinda se você quiser. Eita, de novo, bicho. Eu vou trocar de carro, vou pegar um mais. E frear mais também, peraí. Bom demais, cara. Essa rota aqui é muito show, cara. Essa rota aqui é... É boa pra quem gosta de drift, é boa pra quem gosta de corpo, é boa pra quem gosta de adrenalina, velho. Desafio. Desafio. Desafio, exatamente. Eu acredito, eu acredito que essa aqui é a rota mais difícil já criada. Essa aqui é... Hum, vou pegar um. Vou pegar outro carro, peraí. Vá lá, vá lá. Eu troquei a viadura também, cara. Tô com uma... Uma mais decente. Cadê a cabrinha interna aqui? Conversível também, hein? Aí sim. Agora eu tô chique, tá vendo? Vamos ver se a galera acertiu a porta aí. A gente gostou. A galera gostou, velho. Todos os dois aqui, ó. Infernal Airport. Like. Like. É top, hein, cara. Tá aqui já o David Speed, vamos esperar agora o próprio Michael, né? O Michael. O Michael. O Michael. Cuidado, vou compartilhar aqui a... a Viadura aqui no... nosso... canal de esforço aqui. Peguei uma... um Michaelight, hein. Com o Michael também. É boa. Vamos de novo? Na rota ou não? Caramba! O que é isso, galera? Vou fazer isso aqui, olha! Tem aqui! Quanta hora foi? Vamos fazer a... LAND? O que? Vamos lá, então não é LAND! Espera! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parei! Fala aí, Zoom! Tudo bem, né? Vamos lá, avião aqui! Ok, Zoom! Está pausando avião! Ok, Zoom! Tá pousando mesmo aqui. Acabou de passar aquela minha frente. Acabou de passar um mostrão aí. E aí, bora? Bora! Bora! Daí, T'Chara! Vou puxar minha obra aqui pra vocês. Mais um alinhão chegando aí, cara. Caramba, tá bom, Turismo. Valeu, tá bom. Tá limitado. Ah, então você não mete aqui na nossa esquerda, tá? Se quiser ir pra ele depois, é ela de baixo. Vou pegar a direita, cara. Direita, direita, direita. Pelo amor de Deus. Tem um radical aqui, legal. Tem uma manscar muito frio. Eita! Nossa, o parceiro tá exato aí, né? Bastante! Quase. Obe. Vou sair pra mim. Minha ordem vai virar um minuto, né? Vai virar um minuto. Uau, deu errado. Eu ia pegar o time radical aqui, deu erradoíssimo. O cara, aqui é ruim. Aqui é ruim pra time radical, velho. Ai, consegui. Entendeu o jeito, né? Isso aqui é algo estranho. Aqui é ruim pra gente. Eu vou parar o tempo. Mas eu vou parar o tempo. Eu não vou me acertar assim. Eu vou me acertar assim. Mas se tem que ter que acertar. Eu vou me acertar. Eu vou me acertar, hein? Não é? Eu vou me acertar. Eu vou me acertar. Eu vou me acertar. Cabe o que eu pego lá? Eu pego lá. Tá quase! E bem também! Eu pego lá também! Aquele tempo que eu pego lá e pego lá atrás... Eu pego lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?